Quem tá falando com vocês é o Jaca V Que é mais um vídeo pra vocês Vai deixando seu like, vai se inscrevendo, compartilhando, ativando, valeu Vamos aí pras últimas informações pra vocês aqui no canal Deixa o like E cara, hoje vamos falar aqui Cara, eu falei pra vocês que vai fazer esse conteúdo Eu vou falar desse conteúdo aqui pra vocês, galera Que é sobre, mano, os alvos do Vasco Se você não sabe, o Vasco já tem dois países como alvo Para contratações pra ano que vem Que é o México e a Argentina E eu disse que aqui, cara, alguns clubes Que tem alguns jogadores Que está na crise financeira Que tá lá embaixo na tabela Que não tá conseguindo sobreviver no campeonato E que esses jogadores poderiam receber um contrato Ou então até vir de graça Para o Vasco da Gama, para ano que vem, valeu? Bora começar falando aqui, cara, do Meia-cacante Cozono, galera Do lateral aqui que joga também como meia-cacante Brian Carrasco Isso mesmo, cara, ele é um jogador Chileno, só pra eu saber Ele é um lateral direito Ele joga no Vera Cruz Se você não sabe, Vera Cruz É um clube que tá em último lugar no campeonato mexicano Um time que vem numa crise financeira Impressionante Cara, mano, não é pra qualquer um Os números que o cara tem Em 17 jogos ele tem 3 gols E uma assistência Vem se descacando muito pelo Vera Cruz Mano, que podemos dizer que já é rebaixada Tem só apenas 8 pontos no campeonato mexicano E o Brian seria uma excelente contratação para o Vasco Mas para o Vasco provavelmente deve acabar indo para uma Sul-Americana Seria ótimo para um jogador como ele poder jogar no Vasco E outra coisa também, galera Se você não sabe A informação que eu tenho aqui sobre ele É que ele vai ficar sem clube ano que vem Isso mesmo, não vai permanecer no clube do México Então o Vasco pegaria ele por empréstimo O lateral direito Brian Carasco Valeu? Bom lateral Jovem 27 anos Seria uma boa pro Vasco? Coloca aqui Agora o outro jogador também É um centroavante Para vocês aqui Vamos falar dele Quem é esse jogador? Qual o tipo dele? Qual a situação dele? Centroavante Ele joga No México também Só para você saber Esse cara Ele joga no Clube Puebla É um clube também que está disputando a primeira divisão do México Mas que está lá embaixo Está em 17º na tabela Ele é um canadense O nome dele é Lucas Daniel Cavallani Tem apenas 26 anos 1,75m de altura 84kg E de gols ele tem em 16 partidas 4 gols E apenas 1 assistência Vamos ver aqui o contrato do moleque Se vai até quando ou não E se seria uma ótima opção para o Vasco Cara O contrato do Lucas Vai longo Vai até o dia 30 26 de 2022 Mas João Não dá para concretar No meu verda sim Sabe por que galera? Pelo seguinte motivo Se o clube cai para a 2ª divisão Vocês acham que esses jogadores vão querer disputar Uma 2ª divisão mexicana? Não vão Então assim Ele poderia receber o seu contrato Com o clube mexicano E poder vir para o Vasco Outro jogador também É um zagueiro Tá bom? Já teve uma passagem Pelo River Plate É um excelente jogador Que é o Jonathan Maidana Ele tem 34 anos Ele joga No Deportivo Que é o Lucas Futebol Clube Um time também Que está disputando Lá embaixo Para não cair 1,85m Argentino Já jogou pelo River Plate Valeu 34 anos Tem 2 gols Em 14 jogos No campeonato mexicano E o contrato dele Vai até quando? O contrato dele vai até o dia 30 Do 12 De 2020 Vai até o final Do ano que vem Mas é a mesma coisa Que o caso Do Que o caso Do Lucas Cara Se o clube cair Para a 2ª divisão Poderia assim Receber seu contrato Com o clube E o poder vir para o Vasco O outro jogador Que é um lateral esquerdo Um cara Que conheço Há muito tempo Conheço quem é esse cara Que é o Anibal Tchalá Se você não sabe Ele é um excelente jogador Ele é equatoriano Ele joga no Deportivo Toduca Também é a mesma coisa 1,78m de altura 23 anos Ele E cara O Tchalá Ele é um excelente jogador Independente se ele tem Uma assistência Em 15 partidas Mas ele é um cara Que centraliza muito A lateral Joga também Como meio campo Como meio campo E como ponta E seria uma excelente Controcação Para o Vasco Para o ano que vem O Anibal Tchalá Se você não sabe Ele já teve uma passagem Pelo Deportivo Quito Que ele deu E também pelo Dallas Então assim Só esse ano Ele já passou por 2 clubes E ele fez um contrato Até o final do ano Tá bom Ele fez um contrato Até o final do ano Com o clube Do Toluca Aí para vocês saber Aí o clube mexicano Outro jogador Também aqui para vocês É o Santiago Garcia Um centroavante forte Um cara que acho que A maioria da gente conhece Tem 29 anos Uruguaio Aquele negão Fortão Pô 80 quilos 1,81m Início da sua carreira Foi em 2008 É um centroavante Muito bom Só para você saber Mano Ele joga no Ele joga No campeonato argentino No Godoy Cruz Que está em último lugar No campeonato argentino Em 9 partidas Ele tem 5 gols E uma assistência Na Copa Libertadores Em 6 partidas Ele tem 3 gols E uma assistência E um torneio de verão E uma partida 1 gol Cara Então assim É número que surpreende É um bom jogador Um excelente Centroavante Forte Tem um pouco de velocidade Centroaliza O ataque Mas A mesma coisa Que o caso Do Maigana E também do Lucas O contrato dele é longo Vai até o dia 30 Ou seja 2021 Mas a mesma coisa Que eu vou dizer Se o clube Cair para a segunda divisão Poderia receber Seu contrato E poderia vir para o Vasco Mas é um jogador Galera Que ganha um salário alto Não ganha um salário Barato Porque é um cara Que já foi valorizado Muito No mercado Já jogou muito Mas que agora Caiu bastante Em um nível No mercado Sul-americano Outro jogador Que também Meus amigos Ele joga no ginásia De La Plata Que é um clube Que está disputando Também A elite Da série Argentina Mais colocando Para não cair Que é o Ariel Matias Garcia Ele que é um argentino De 28 anos 1,74m De altura Meio campo Ele em 12 partidas Ele tem 5 gols E 4 assistências Vou ser sincero Seria um cara Que daria muito certo No Vasco Porque é um jogador Muito veloz O contrato dele É a mesma coisa Que os anteriores Jogadores Vai ter o dia 30 De 6 De 2021 Mas se o ginásia Se o ginásia Se o ginásia Cair Para a segunda divisão Porque ele não poderia Recidir Porque ele não poderia Recidir Só com o croco Então o Vasco Ia fazer uma croca De jogadores Cara Claro que poderia O cara é 10 e tudo O cara É um dos melhores Jogadores Do clube E mano Seria uma excelente Comagrações do Vasco Para o meio campo Para o ano que vem O último jogador Aqui mano O jogador Que eu posso dizer Que é o mais difícil É um jogador Que joga no Independiente Se você não sabe O Independiente O Independiente Vem Caindo bastante De disposição No campeonato argentino Não é que Está lutando Para não cair Mas cara Está em uma situação Financeira Muito ruim E muito grave Pode acabar Perlhando Até pontos Só para você saber Qual é a situação Está mais de dois meses De salários Acresados Está pior que o Vasco Ele é um paraguaio É o Cecílio Domínguez Cara O Cecílio Domínguez Ele é um meio atacante Joga um atacante Em meio campo O 1,78 Vem sendo toda hora Convocado para a seleção Do Paraguai 25 anos Já passou por grandes clubes O Cecílio E vou falar uma coisa Se ele viesse para o Vasco Ele ia brincar Ele ia brincar no Vasco Mas O que acontece é o seguinte Mais uma vez Para vocês Cara O contrato do cara Vai ter o dia 30 do 6 De 2021 Então assim Seria muito difícil O Cecílio Domínguez Vim para o Vasco Mais um jogador Que eu vou dizer aqui O clube está em situação Financeira muito ruim Não está conseguindo Pagar salários De jogadores E não está conseguindo Pagar salários De funcionários Está em uma greve Muito grande E está saindo Vendendo jogadores O independente Está maluco Está com a cabeça doiga Está vendendo todo mês A um jogador Que é vendendo Para um tal clube E está vendendo Por grana baixa Por grana baixa Estou falando sério 5 milhões 6 milhões Jogador assim De nível Vende por 10 milhões Na vez de vender Por 30 70 80 Vende por 10 milhões Então assim Ele seria uma excelente Com a carotação Para o Vasco Valeu Então tamo junto Galera se vê Para o vídeo Tão aí Alguns jogadores Que eles querem aqui Do futebol mexicano E do futebol argentino Cara em dezembro Vou falar muito Sobre futebol argentino Colombiano Equatoriano Tudo Valeu Então tamo junto Galera Para cima deles Vasco Pobras